Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas chega com as primeiras informações do setor policial. Vamos com o Rodrigo Lucas agora, que tem informações pra gente a respeito de um furto. Rodrigo Lucas, infelizmente os ladrões não estão dando sossego para os comerciantes. Comerciantes tendo prejuízos, prejuízos consideráveis com furtos, Rodrigo. Bom dia! Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. É, veja bem, você luta toda a sua vida pra ter um estabelecimento comercial, trabalha pra que isso aconteça, consegue abrir as suas portinhas aqui em Três Lagoas e aí o que acontece? Esses indivíduos entram na loja e levam tudo. Foi o que aconteceu na madrugada do último domingo aqui em Três Lagoas. Um homem acabou invadindo uma loja de materiais de construção e acabou furtando vários produtos. Só que o que ele não contava, viu, Ana, é que essa loja, ela possui imagens de câmeras de segurança e ele foi flagrado nas câmeras de segurança. Agora, de posse dessas imagens, a polícia civil, em investigação, com certeza vai conseguir chegar até esse indivíduo, né, e prender esse homem. Olha só, a polícia trabalha com a hipótese de que esse indivíduo, ele tenha tido ajuda, porque ele levou da loja, olha só, ele levou uma furadeira, uma parafusadeira, uma máquina de solda, duas lixadeiras e quatro extensões. Levou também uma caixa de ferramenta completa, o que é muito pesado, né, e a ligação elétrica com cabos ali da loja, né. Então, a polícia já trabalha com essas imagens de câmeras de segurança, de posse dessas imagens, com certeza, daqui aos dias nós teremos novidade sobre a prisão desse indivíduo aí. Agora, o que fica é a insegurança, né, aqui na cidade de Três Lagoas, nos bairros aqui da cidade, né, e a indignação desse morador, desse proprietário dessa loja, que inclusive está fazendo um apelo na internet para que quem possa vir a encontrar esses materiais, ou até mesmo receber propostas pela internet desses materiais, desconfie e ligue para a polícia, para que a polícia chegue até esse indivíduo. As imagens de câmeras de segurança, repito, flagraram toda essa ação, ele foi flagrado, inclusive tem o rosto dele aí bem nítido, né, as imagens mostram o rosto dele bem nítido, ou seja, logo, logo nós teremos novidade sobre a prisão desse indivíduo aqui na cidade de Três Lagoas. Falando ainda sobre furtos aqui na cidade de Três Lagoas, Ana, nós tivemos mais um furto, dessa vez de uma bicicleta elétrica. É, rapaz, nem as bicicletas elétricas eles estão perdoando mais. Esse furto aconteceu no bairro Santa Rita, aqui em Três Lagoas. A vítima, ela acabou entrando na sua propriedade, chegou com a sua bicicleta elétrica, e aí ela falou o quê? Olha, eu vou deixar minha bicicleta elétrica aqui na área da minha casa, e eu vou botar minha bicicleta elétrica para carregar, né, porque ela precisa ser carregada. Deixou a bike lá carregando na área, saiu alguns minutinhos depois para fora da casa, e aí, cadê minha bicicleta? A bike já não estava mais. A bike foi roubada. O que dificulta a ação da polícia é que ali nas imediações também não possui imagens de câmera de segurança, né, o que dificulta um pouquinho o trabalho da polícia, mas com certeza a polícia vai conseguir chegar até esse indivíduo ou esses indivíduos que praticaram esse furto ali no bairro Santa Rita. Você vê, né, Ana? Dentro da própria residência, a vítima chegou, deixou sua bicicleta estacionada, e aí acontece que teve a sua bike elétrica furtada. Então, você que tem sua bicicleta elétrica aqui em Três Lagoas, atenção, cuidado, né, não deixe sua bike elétrica em qualquer lugar não, porque os indivíduos agora estão furtando bicicletas elétricas aqui na cidade de Três Lagoas, provavelmente para desmontar e vender essas peças no mercado aqui de Três Lagoas, né, mas a gente chama atenção que a polícia também está batendo forte nesses mercados aí que compram essas peças ou nesses mercados que compram esse tipo de peça mesmo aí, para que possa conter a ação desses indivíduos aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, volto com você ao estúdio. Tchau. Tchau.